Obrigado. 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 Trabalha. Trabalha! Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Fica perto. Fica perto. Bateira, parceiro. Bateira! Boa! Bora, bora, bora. Boa, Gabriel. Valeu, Adar. Não sei. Aí não, viu? Calma aí. Calma, rapaz. Calma de que, rapaz? Aperta, rapaz. Vira a boca, cara! Calma! Aperta! Vira a boca! Aperta! Fecha o chute. Aperta! Boa! 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 Ei, ei, mais! Ei, mano! Teve lá e monte! Volta, volta! Aplausos 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 Lucas, sem falta aí, sem falta, pessoal Boa Aplausos Caralho 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 Opa! Caralho Caralho Invol strike Não conseguem Caralho 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 Boa, Thiago! Recompõe, Thiago! Recompõe! Bora! Bora, meu pai! Bora, meu pai! Bora, meu pai! Bora, meu pai! Opa! Opa! Boa! Boa! Virou! Luka, cima, Léo! Virou! Isso, velho! Parou, Léo! Léo, parou! Léo, Léo! Boa! Pera, pera, pera! É isso! Aí, velho! Boa, desperdada! Bora, bora! Pera, pera, pera! Vai, vai! Boa! Vai, não! Vai, não! Não vai, não vai, não! Vamos, vai, não! Vamos, vamos! Roda aí, na hora. Pra cima, pra cima, na vela. Deixa o meio, vem! Bota a bola, vela. Meu Deus! Bate, calma! Vai, vai, vela! Tô ali! Tô ali! Calma, Lucas! Bora, bora, cara! Bora ganhar a porra! Bora, bora! Vamos ganhar a regra! E agora? Tem que ir pra dentro! Vamos embora! Vamos embora! E agora? E agora? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Fica! 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 Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Você falou! Você falou! A bola do jogo! A bola do jogo! Tem que dar um res aqui! 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 Aí! Pegou, pegou! Vai, vai! Vai! Aí! Pou, 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 pou! Pou, 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 pou! Pou, 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 pou! Epa! Fecha aí! Epa! Para agora! Calma aqui, era para Dalmo. Pera, 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 pera! Pera, pera! Para, pera! Pera, pera! 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 Pera, pera! Pera, pera! Pera, pera! Eeeeeee! Bora, Fabtech! Bora, caralho! 1 e meio 1 e meio É aqui, ó Acabou, acabou Eu tô atrás, eu tô atrás Na bola, na bola Na bola, Marcelo De novo, na bola Vai embora, vai embora Vai embora De novo, porra Eeeeeee! Calma Boa, barota Boa, barota No gol, no gol Vai embora Vai, perdão, tá aqui Ei, 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 ei Ei, ei, ei Valinho Rodrigo, porra Entra em torno Vai lá Volta, volta Volta mais um! Vai, Gabi Vai, Gabi Eeeeeee! É, Gabi, oh Tem que voltar, boa Tem que voltar, boa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, Marcelo Vai, Marcelo Vai, a trazer Vai Calma Boa! 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 Perfeito, Max Perfeito, Max Fota o Brasil! Fota o Brasil! Fica no gol! Fica no gol! Fica no gol! Ei! Bora, Andri! Caralho! Fica no gol! 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 Marcelo! Viu! Mate! 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 Marcelo! 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 Primo! T racerão! Vai, vai, vai! Eu vou! Algo! Algo! In Hannah Felton! Primeiro! nervous pitcher Algo! Atraser! Boa, Marcelo! Boa, Marcelo! Boa, Marcelo! Eu quero o seu! Boa, Marcelo! Ah, não! Boa, Marcelo! Vai pra cima, vai! Vai, vai! Caralho, Marcelo! Marcelo! Valeu, Marcelo! Marcelo! Vai pra câmera, Marcelo! Vai pra câmera! Bora! Boa, Marcelo! Marcelo! Boa, Marcelo! Você passou o outro, fez nada! Tô com carinho! E ele vai pra câmera! Aí, também, mas... Bora! No meu carro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai só de dois! Tá errado, tá errado! Tá errado, tá errado! Tá errado, Marcelo! Olha o que é isso! Ei! Não, que a gente tá parado, porra! Vem, vem! Vem, dois! Vem, dois! Vem, dois! Vem! Vem! Atlas! Vem, três! Vem,ва! Vem! Vem, três! Vem, dois! Em! Vem, dois! Boa, Marcelo! Bobby! Vem, dois! layered! Vai, Alexandre! Porra! 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 Vai aqui, Alexandre! Segundo! Segundo! Porra! Para, Alexandre! Vai mais! Como vai, cara? Deixa a festa! Max! Aaaaaaaaaa! É louco! É louco! Boa! Trabalho, recordalho! Vai, vai! Boa! Boa! Não mexe, não mexe Bora, bora Bora, bora Vira em costas Vira lá Viery, Viery Viery Mate, mate Viery 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 Caralho Não segura uma boba Calma, calma 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 Vamos apertar Cor Cor Pelo amor de Deus, Marcelo Pelo amor de Deus, Marcelo